O Supremo Tribunal Federal decidiu que bancos podem leiloar imóvel com dívidas sem passar pelo judiciário. Essa regra discutida pela corte está numa lei de 1997 que trata do sistema de financiamento imobiliário. A repórter Caroline Rosito tem as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Carol. Oi, Márcio. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Olha só, por oito votos a dois, o Supremo Tribunal Federal então validou essa regra que garante ali aos bancos retomarem imóveis financiados em caso de inadimplência de maneira direta, ou seja, sem passar ali por ação judicial. Seguiram o voto do relator o ministro Luiz Fux, os magistrados Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Nunes Marques, Gilmar Mendes e também Luiz Roberto Barroso. Agora os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia divergiram do relator. Para eles essa regra é considerada inconstitucional. Essa regra, Márcio, como você diz, essa discussão é sobre a lei de 1997 que diz que o próprio imóvel é a garantia aí do pagamento do financiamento, né? Que não deixa de ser do banco enquanto essa dívida não for quitada. A pessoa então contrata o financiamento, tem o direito de posse enquanto estiver pagando essas prestações. Em caso de inadimplência, seguindo ali algumas regras dos bancos, o banco pode retomar esse imóvel e levar diretamente, então, a leilão sem passar pela justiça. O STF julgou esse caso especificamente sobre um devedor de São Paulo com a Caixa Econômica Federal. Mas agora essa ação tem o que a gente chama de repercussão geral. Vai valer também para outras ações semelhantes em todas as instâncias, viu, Márcio? Eu volto com você. Muito obrigado, Carolina Rosito, que falou com a gente ao vivo de Brasília. Fundamental colocar nessa conversa a nossa analista de política, Thais Arbex, também na capital federal. Thais, boa noite. O que levou o Supremo Tribunal Federal a tomar essa decisão? Oito votos a dois. Pois é, Márcio, boa noite para você. Boa noite a todos que estão aqui com a gente no Prime Time. Márcio, eu conversei com alguns ministros que votaram a favor, ou seja, que faz parte desse grupo da maioria. E o que eles me disseram? Que há já em curso um processo de tentar desjudicialização, ou seja, diminuir os casos que chegam ao judiciário. Este é o primeiro ponto. Um segundo ponto apontado e que foi defendido, inclusive, pela Federação dos Bancos do Brasil, é que essa medida de deixar essas decisões de maneira extrajudicial, ela acabou favorecendo esse tipo de empréstimo. O que eles dizem? Dizem que teve um aumento em relação ao PIB, o que antes acontecia com 2% do PIB, passou a acontecer em 10% do PIB, esse tipo de negociação. E mais do que isso, diante da segurança jurídica dada aos bancos, o valor desse crédito diminuiu. Então, eles colocam esses argumentos como ponto central. E aí, um dos ministros também me diz que a Corte julgou, em 2021, um caso mais ou menos na mesma Seara, que dizia respeito a decisões extrajudiciais em casos de hipoteca. E lá também foi considerado constitucional. Então, o que estão dizendo esses ministros na prática, Márcio? Que eles estão seguindo uma jurisprudência dentro do Supremo Tribunal Federal. É basicamente isso. Muito obrigado. Perfeito. Thaís Arbex, com análise, digamos, política dessa questão. Fundamental colocar, sua chará, Thaís. Thaís Herédia, que está aqui no nosso estúdio, nossa analista de economia. Porque é interessante lembrar o que disse o ministro Luiz Fux nessa votação. Ele falou, os bancos podem agir sem decisão judicial, mas os proprietários, quem está naquela casa, naquele apartamento, esse sim, tem todo o direito de usar a justiça para se proteger. Boa noite, Thaís. Oi, Márcio. Boa noite para você. Boa noite a todos. Exatamente. Quer dizer, não está descartada a possibilidade de uma ação judicial. O processo do financiamento imobiliário e da relação do mutuário com o financiador é que, na verdade, não muda. Já é assim. Vamos dar uma olhada aqui nos números que a Thaís, inclusive, citou parte deles e que estimulou o STF a tomar essa decisão. Lá em 97, quando a lei foi criada e esse instrumento da alienação fiduciária foi instituído, o financiamento imobiliário no Brasil chegava a 1,5%, 1,7%, um pouco menos de 2% do PIB. Um valor praticamente insignificante. Ou seja, um país que não dava acesso a crédito para quem queria comprar a casa própria. Agora, em 2023, esse número chega a quase 10%. Na comparação com outros países, países ricos ou países comparáveis, como é o caso do Chile, o Brasil ainda está muito longe. No Chile, por exemplo, chega a 30%. Há países na Europa que passam de 50% do PIB o valor do crédito imobiliário. Por que não sobe mais? Uma parte muito pequena é explicada por uma insegurança jurídica causada pela discussão da constitucionalidade, da alienação fiduciária, que agora acaba com a decisão tomada pelo STF. Mas é claro que a gente tem uma questão macroeconômica de juros e inflação muito altos por muitos anos e com muita volatilidade, com um país que tem ainda uma renda muito baixa. E essa conjuntura macroeconômica é que acaba servindo de obstáculo para acesso ao crédito. A inadimplência do financiamento de crédito no Brasil hoje está rodando 1,5%. Ou seja, Marcio, já é um instrumento que funciona, ele está estabelecido, o que a decisão do STF faz. Não há uma mudança de regra, mas ela tira do cenário e do custo do crédito a chance de um questionamento pela constitucionalidade da regra. O ministro Lussucos até fala isso, tirando essa dúvida, essa possibilidade de judicialização, pelo menos da parte do banco na ação, quem sabe não barateie o crédito. Barateie o crédito, porque dentro da taxa de juros tem uma boa parte lá que é a qualidade da garantia. Esse é um problema geral de todo tipo de crédito no Brasil e que a gente tem um outro instrumento que acabou de ser aprovado pelo Congresso Nacional, que é o marco legal das garantias, que melhora as garantias para crédito e, portanto, pode baixar o custo do crédito no Brasil. Então, você viu, nós já tivemos o lado econômico, o lado político, mas falta um lado importante nessa história. E o consumidor? Nós conversamos com a Maria Inês Dolce, ela é advogada especialista em direito do consumidor e disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal pode ferir princípios como o direito à moradia. De qualquer maneira, o consumidor é altamente prejudicado porque ele tem direito, inclusive, de estar informando o motivo pelo qual ele não está podendo pagar a sua dívida, ele pode, sim, renegociar essa dívida. Agora, uma vez que o imóvel é retomado, ele não tem, vamos dizer, essa chance. E nós entendemos que fere, sim, alguns princípios, principalmente o princípio do direito à moradia. Então, com essa decisão, o consumidor, ele fica refém dos próprios bancos que vão tomar a decisão de retomar esse imóvel. Obrigado. Obrigado.